De hoje em diante meus dias serão mais tristes Porque agora sei que nunca fui amado por você Quem ama não faz o que você fez Bastou apenas um domingo se divertindo longe de mim pra me esquecer Saiu com colegas naquele passeio sem me avisar Me fez de bobo fazendo fogo pra que eu viesse a saber Quem ama não faz o que você fez Achou mais importante se divertir Enquanto eu estava triste Quem ama não faz o que você fez Bastou apenas um domingo se divertindo longe de mim pra me esquecer Quem ama não faz o que você fez Achou mais importante se divertir Enquanto eu estava triste Quem ama não faz o que você fez E aí E aí E aí